Olá, internautas. O Acontecer daqui está conversando com Flávio Siqueira, diretor da Eldorado Propaganda, que funciona em Santa Catarina há 56 anos, e é coordenador também do Núcleo de Mídia Exterior da CIF. Ele vai conversar conosco sobre o panorama da mídia exterior no Brasil, em Santa Catarina, e outros assuntos relativos à indústria da mídia exterior. Tudo bem, Flávio? Bom dia, Jailson. Bom dia acontecendo aqui. É um prazer estar recebendo você mais uma vez, para a gente estar falando sobre o mercado publicitário do Estado de Santa Catarina. Bom dia, Grande Florianópolis, mercado publicitário, e bom dia, Estado de Santa Catarina, que vão ter a oportunidade de estar nos acompanhando nessa entrevista. Bom, Flávio, a gente sabe que a Central de Eldorado é uma entidade antiga, funciona no Brasil inteiro, e vocês, a maioria das empresas daqui, é afiliada à Central. Fala um pouquinho sobre o cenário nacional. O que está atrelado à Central de Eldor? É, a Eldorado Propaganda é uma empresa que foi uma das fundadoras da Central de Eldor, que a Central de Eldor hoje existe há 36 anos. O panorama brasileiro hoje, a Central de Eldor está presente em 720 municípios no país, está presente em todas as capitais brasileiras, exceto São Paulo, e hoje nós atingimos aí um número de 100 milhões de habitantes, aproximadamente 56% do IPC. E Santa Catarina, qual é o cenário? Quantas empresas atuam? Qual é a capacidade instalada em todo o Estado? Santa Catarina hoje apura aproximadamente uma quantidade de 1.500 empresas, se a gente for qualificar todos os municípios, hoje é 295 municípios, se não me falha a memória, e com isso gerando em torno de 10 mil empregos direto e indireto. E qual a capacidade instalada? Quantas placas de Eldor, quantas peças instaladas no Estado? Veja bem, hoje quando a gente fala de mercado publicitário, a gente tem que citar aquelas empresas que estão legalizadas, que são empresas que trabalham no mercado de publicidade de mídia exterior. Veículos de publicidade que compõem empresas de front light, empresas de painéis eletrônicos, hoje uma mídia que está surgindo nova, que congrega em várias capitais mundiais. Nós falamos de bus door, que são empresas também legalizadas, que estão dentro dos municípios. Então hoje se a gente for estimar a quantidade de peças publicitárias existentes nos municípios, elas existem mais peças publicitárias do que as peças que são devidamente legalizadas de empresas que compõem o mercado publicitário de mídia exterior. Mas vocês conhecem as empresas irregulares e até clandestinas. Por que elas operam? Falta fiscalização? Falta um jogo mais duro da própria central? Como é que você avalia a existência desse parque? Veja bem, a central de Eudora, assim como o núcleo de mídia exterior, nós não temos o poder de polícia de fiscalizar, de dizer se isso pode ou não pode no município. Mas existe uma situação predatória no nosso ramo de atividade, que hoje qualquer cidadão monta seu estabelecimento comercial e coloca um painel, uma placa irregular e isso acaba sobrando para nós. Quem paga essa conta somos nós. E vocês têm agora um desafio que é colaborar e fazer com que a lei que está na Câmara Municipal contemple a publicidade, para que a publicidade não perca essa ferramenta importante e que disciplinará o comércio que você falou, que é o que está desregulado, digamos assim. Como é que está o andamento disso? Como é que as empresas se aproximaram da Câmara para fazer essa colaboração? Veja bem, Jair, hoje existe uma lei que está tramitando na Câmara, mas se a gente voltar um pouquinho, nós temos a lei 422 de 2012, que se ela aplicada na íntegra, já reduziria em torno de 40% a 50% do que existe hoje no panorama da cidade de Florianópolis. E nós, mais do que ninguém, gostaríamos que essa lei fosse aplicada, porque isso tiraria o joio do meio do trigo, porque nós estamos pagando uma conta que não é nossa. Nossas empresas estão regulamentadas, estão regularizadas, os nossos alvarás de licença de publicidade estão todos em dia, nossas empresas geram emprego, nossas empresas pagam impostos, é uma operação lícita, então, e a gente não entende porque de repente aparece uma meia dúzia questionando o nosso ramo de atividade. Nós, como em todas as cidades do mundo, estamos nesse negócio, você disse 56 anos, mas é 54 anos, a Eldorado Propaganda foi fundada em 1959. E queremos permanecer. É claro que vindo uma regra mais definida, uma regra mais clara, isso vai fazer com que nós nos profissionalizamos melhor. As empresas que compõem o mercado catarinense vão ter uma forma de se fiscalizar. Até uma empresa fiscalizando a outra, até mesmo nesse sentido. Sem dúvida, eu me lembro que o prefeito, quando anunciou que iria encaminhar a Câmara o projeto Cidade Limpa, deu a entender que ia extinguir a publicidade no Estado. E aí nós fomos conversar com as entidades como o Sinapro, como a DVB e outras entidades que trabalham com marketing ou propaganda, e a reação foi de extinção não. Agora, tirar o excesso, dar uma limpada na cidade para ter uma publicidade mais eficaz, sim. E nós entrevistamos o vereador mais votado da capital, o Tiago Silva, que disse que há um excesso de publicidade, que precisa ter uma regulamentação, mas que tem que haver uma ação envolvendo todos os lados, uma opinião pública envolvida. Vocês estão articulados nesse sentido de colocar toda essa indústria que gera tantos empregos discutindo um projeto que permaneça e que dure na cidade? Isso é o nosso sonho, na verdade. Nós queremos que, desse anúncio do prefeito, possamos ter uma norma bem determinada. Inclusive, hoje, o núcleo de ministerio de Florianópolis, da CIF, já tem uma agência de publicidade que vai cuidar do desenvolvimento de uma cartilha da aplicatividade dessa lei para facilitar a interpretação, a fiscalização para o município. E nós, mais do que ninguém, queremos ajudar o município a fiscalizar. Então, se saindo um projeto de lei com normas claras e bem estabelecidas, vai ficar bom para nós, que somos empresários de mídia exterior, para o município de Florianópolis e para as cidades que queiram aplicar um modelo parecido com a lei que deve surgir aí nesse mês de outubro até novembro, uma regra já definida da utilização da mídia exterior no município de Florianópolis. Pois é, a Cidade Limpa de São Paulo, que extinguiu a publicidade, agora está cedendo espaço e a publicidade está voltando para São Paulo. Você tem acompanhado esse retorno da publicidade lá em São Paulo? Então, é claro que isso é passo a passo. Eu diria, sim, que é esse primeiro ano da troca de prefeito de São Paulo, mas creio que no ano que vem, já pela Copa do Mundo de 2014, a gente tem a volta, não é claro na sua totalidade, mas com regras bem definidas da Ministério em São Paulo. Hoje já tem o imobiliário urbano funcionando. Nós sabemos que já está voltando a questão da publicidade em ônibus e algumas em penas em São Paulo já foram autorizadas também. Até por questão da Copa do Mundo, ela exige que a mídia exterior componha o mercado a qual vai ter... As marcas internacionais. As marcas internacionais exigem que a mídia exterior esteja presente, onde eles estão patrocinando esse evento de grandiosidade mundial. Bom, existe a Central de Aldor, existe a Numex, existem outras entidades. E o que tem de novo para o setor aqui em Santa Catarina? Nós do mercado catarinense, parece que as coisas acontecem depois aqui no Estado de Santa Catarina. E nós não tínhamos ainda o sindicato das empresas de mídia exterior, mas no dia 31 de outubro, já está marcado, já foi feita a publicação geral, vai estar sendo fundado o CPEX, CPEX-SC, acompanhado pela FENAPEX, pela Federação que regulariza, que regulamenta o nosso meio. O CPEX é um sindicato? Sim, o CPEX é um sindicato. É um sindicato das empresas de mídia exterior do Estado de Santa Catarina. Então, com a fundação desse sindicato, vai fazer com que nós tenhamos uma aproximação maior e melhor das empresas realmente que querem se regulamentar e se regularizar e trabalhar no sentido de crescer com qualidade e com aquilo que o mercado publicitário vem trazendo de novidade no mundo. Uma boa notícia. Flávio, obrigado pela tua entrevista, desejo sucesso às empresas nessa empreitada e conte o que acontece aqui. Obrigado, Jair, obrigado mais uma vez. O Acontecendo Aqui está sempre presente com a gente nos eventos, nas horas boas, nas horas ruins também, mas que a gente esteja junto fortalecendo a indústria da propaganda, porque nós precisamos nos profissionalizar e pensar que o nosso negócio é uma indústria. A gente está aqui para atender desde o anunciante industrial, do macro e do pequeno anunciante também, porque isso faz parte do nosso negócio estar atendendo o mercado publicitário. Muito obrigado, Jair, muito obrigado acontecendo aqui e vamos em frente. Vamos em frente. Um abraço, então, aos internautas e até a próxima entrevista. Um abraço, então, vamos lá.